A Escola Municipal Leodete Silvério Jói, localizada no bairro Pimenta, é uma das instituições de ensino da cidade que atende os alunos em período integral. No contraturno das aulas, os estudantes que cursam do primeiro ao quinto ano participam de atividades complementares. Os alunos que têm aula à tarde vão no período da manhã na escola e têm acompanhamento para fazerem a tarefa e participam de atividades físicas. Às 8h50 da manhã, as crianças do período da tarde chegam para fazer as oficinas, que são as oficinas de informática, nós temos dança, teatro, tarefa, que é uma preocupação a menos para os pais, é a tarefa dentro da escola. E nós temos também depois, tem aula comum, às 7h, eles tomam café da manhã também. Então, às 11h30 vão todos para o almoço e depois tem o lanche da tarde completo. Mas tem o lanche da manhã, café da manhã, tem o lanche da manhã, tem o almoço e tem o lanche da tarde. Os alunos que estudam no período integral na escola, almoçam na instituição de ensino por volta das 11h30 da manhã. A alimentação, ela teve que ser modificada, porque anteriormente, as crianças recebiam o almoço de manhã e o almoço à tarde. Mas como aqui são as mesmas crianças que elas ficam tanto de manhã quanto à tarde, não seria conveniente colocar em dois períodos uma refeição mais, assim, não tão balanceada. Aí, dessa forma, as nutricionistas, elas fizeram o café da manhã, o lanche e o almoço, que é servido às 11h30. Após esse período, as crianças da tarde, elas também recebem novamente um lanche e uma fruta. Eles recebem também o horário da fruta.